Vox Populi, vamos ver como é que vai ser, olha aí, Vox Populi Brasil 2022, ah acabou que eu não, nossa eu pus em francês, você viu, é português linguagem, português Brasil, vou só sair dele aqui para a gente ver sobre o jogo né, o que que ele se trata Bom, então Vox Populi, jogue com a figura política existente ou totalmente personalizável e faça campanha de várias eleições alternativas brasileiras, em Vox Populi Brasil 2022 você é um dos personagens, você e os personagens ao seu redor devem promover suas ideias e sua popularidade em todo o país para alcançar a vitória, então a gente vai estar concorrendo a ser presidente, que interessante Esse aqui tem PTBR, porque o jogo deve ser brasileiro né, ele foi lançado em 16 de fevereiro de 2024 ó, teve 41 pessoas só jogaram ele e esse jogo hoje está por R$ 9,90 tá gente, deixa eu mandar o link para vocês, está por R$ 9,90 ó, mandei o link aí no YouTube, mandei o link lá no TikTok e mandei o link lá na Twitch, então tá aí Legal, e tem eles de outros países ó, Europa, esse aqui, não sei o que que é, Posca? Posca? É de onde? Eu lembro desse nome, mas não lembro de onde que é, e tem da Espanha Legal, é, então vamos jogar, vamos ver como é que ele é Vox Populi Obrigado gente, três pessoas no YouTube e três na Twitch Opções, vamos ver o que ele dá para fazer aqui, quadra, cursor de mão, espectador de debate, personagens E aí Vinícius Novo jogo Eleição presidencial de 2022, eleição antecipada, sistema parlamentar Olha só Tem um monte de jeito de selecionar cenário, então eleição presidencial Olha os camaradinhos aqui, rapaz João Botelho Lúcio Lima Aqui ó, é o Bolsoninho Aqui é o Luleta Ivone, esse Ivone eu não sei quem que é não Celso Ah, aquele, como é que chama aquele cara? Esqueci o nome daqui, político Aqui é aquele outro político Leonel Pereira, eu não lembro quem é esse não Eliseu Félix Ramon Lula, porque eles não puderam usar os nomes originais, né E a Sônia, essa aqui é aquela Sônia que é do, acho que é do Partido Verde, né Deve estar sendo ela Legal Eu vou por um totalmente diferente, para não dar polêmica Então vou de Sônia Porque se eu pôr Lula, vocês vão me xingar Se eu pôr o seu bolso aqui, vocês vão me xingar E para mim tem que xingar todos eles, nenhum presta Para mim, pô, já está tudo um balai só Então vamos lá Eu vou de Sônia Estou achando que vou comprar um kit em vez de só... é mesmo? Que legal, Alex Ô Alex, depois se eu puder te mandar link, tá bom? Ou se quiser ajuda, me chama Então tá, a gente vai ser a Sônia O que que dá para fazer aqui, ó Ah, liberalismo Ecologia, incentivo Ah, que maneiro, ó Cara, que interessante esse joguinho Religião Então aqui você determina o perfil da pessoa mesmo Como se fosse um RPG, ó Por exemplo, ó A liberdade plena para empreender, capitalizar E condições vital para o crescimento econômico privado coletivo Aí você deve interagir com a moderação Vamos ver o que acontece, eu pôr menos Ah, não, isso aqui é fixo Vamos ver de todos, como é que tá Então da Sônia, ela é liberal Ela incentiva a ecologia A autoridade moderada Quer dizer que ela não é da casa nem dúvida também Mas sabe que tem que ter lei Sociedade de conservadorismo Deve ser preservada segundo qualquer tentativa de mudança Reconhecimento político Religião Religião eu nem vou falar, tá, gente Prefiro nem comentar sobre Porque é uma coisa muito particular Solidariedade limitada República presidencial Que interessante joguinho Como é que tá? Vamos pegar os dois principais aqui, ó Novo jogo Só pra gente ver a diferença aqui, ó Vamos ver como é que tá do bolso Ecologia nenhuma Vixe do céu Autoridade, ele é totalmente autoritário mesmo É o que a gente vê mesmo, né Sociedade Religião Sua presença é importante Cara, que joguinho interessante Eu vou querer jogar depois Pra testar ele a mais Homem de picanha Eu, pra mim, nenhum Pra mim, nenhum despresto Ó, eu tenho 45 anos que eu tô vivo E tem 45 anos que todo político faz picaretagem Todo Sem noção Eu não acredito em nenhum Não acredito mesmo, gente Eu sei que muita gente não gosta quando fala assim Mas pra mim é verdade, sabe Eu não acredito não Não acredito nesse caramba Porque o dia Pra mim, resumo assim, ó Só pra dar um fechamento Vocês podem opinar também Pra mim é assim O dia que realmente tiver um político E que queira mudar tudo Todos vão xingar muito Porque ele vai mexer no dinheiro de todo mundo Não quer dizer que ele vai prender dinheiro no banco Ou vai aumentar dólar Porque o que que acontece É pra mudar Tem que mudar todo o ecossistema Como ele funciona, sabe Tudo como funciona hoje Tem que ser modificado E pra fazer isso acontecer Vai mexer no dinheiro de todos De políticos Da nação Seja pobre ou rica No dinheiro de rico De empresário Vai ter que mexer no dinheiro de todo mundo Pra fazer uma coisa Que realmente Prospere depois Então pra mim O dia que esse cara existir Se nenhum outro político Der, sabe Der cabo dele Acabar com esse cara É um cara que vai sofrer muito E a população vai custar Entender o que que ele quer fazer Porque Os caras virem Ficar quatro anos Falar que vai fazer Ledo, ledo Assim E depois sair Pra mim tá muito comum já Eu já não acredito mais não Sabe Não acredito mais mesmo Eu já não Eu não ponho a mão no fogo Nenhum deles E sem contar que o trabalho Dos caras Não é único Não é uma pessoa Tentando fazer a modificação É um trabalho Que envolve muitas pessoas Então é muito difícil É uma mudança muito difícil Por conta disso Tudo mexe com o dinheiro de alguém Se vai tirar do rico Pra dar pro pobre Mexer com o dinheiro do rico Se vai mexer com a educação do pobre Pra talvez investir na saúde Você tá mexendo com o futuro Daquele pobre Sabe É muito complexo É muito complexo Então pra mim O cara ir lá Falar umas dez palavras Lá na internet E palanca Essas coisas E a pessoa acreditar naquilo Que aquilo que vai ser a solução Pra salvação Pra mim é muito resumido Sabe Não é Eu não acredito Eu não confio mesmo É E eu acho que quatro anos Também é muito pouco Pra mim um presidente De boa qualidade Tinha que ter um acesso Pelo menos uns dez anos Sabe Pra realmente conseguir Construir um processo Trabalhar as mudanças Depois testar Essas mudanças Derem resultado Pra aí sim É A próxima geração Dessas pessoas Que participaram Dessa mudança Colher os frutos Sabe Ainda tem essa questão também Quem vai ver o resultado Dessa mudança Não é quem elegeu Vai ser os filhos Desses eleitos É bem por aí Eu não vejo um cara Chegar em um ano Falar Tá todo mundo bem Pra curtir a dinheirada Que você tá lá na conta Não Isso não vai existir Não existe mesmo É complexo Ó o Rafa Não mexe no meu dinheirinho não Eu pago as copas Salgar nada É bem isso mesmo É o que eu acho Tá gente Quer dizer que eu tô Certo Não Fazia até discordar De mim e me xingar Mas eu penso Que é isso Quatro anos Eu acho impossível Você mudar um país Sabe É uma estrutura Muito grande É uma estrutura Mesmo um país pequenininho Pensa no Japão As Buenas Francesas ali Ou Espanha Pega um país pequenininho Quatro anos É pouquíssimo Que o cara realmente Construir uma estrutura Com base sólida Que ele tem que mudar Toda a estrutura Sabe É muito complexo É muito complexo E cada pessoa É de um jeito Né Então é muito difícil Eu não Pra mim os caras Vão lá nos palanques Fala, fala, fala Pra mim é a mesma coisa que nada Então vamos lá João Botelho Tá, então vamos lá Vamos para o nosso jogo A gente vai ser a Sony Aqui, ó Sony Blade E como é que começa o jogo? Voltar para a perseguição E iniciar o jogo Então a gente vai ser a Sony Blade, tá? Vamos ver como é que é A eleição presidencial brasileira Está se aproximando O ex-presidente Candidato à esquerda Lúcio Lima É o favorito Para derrotar O atual presidente João Botelho Que é um amigo meu Que tem o sobrenome Botelho Coitado Botar ele no meio da história Mas outros candidatos Com diferentes ideias Também estão dispostos ao cargo Você considera ser eleito E mudar o curso da história Para isso? Vamos lá Começar O que a gente tem que fazer? Olha aqui Minas Gerais João Botelho Ivone Nossa O que acontece? Aqui pegou um pouquinho Do espectro Do que já era Real Olha As intenções de voto No meu personagem São super poucas Está vendo? Olha lá No Piauí Ninguém vai votar em mim A maioria das pessoas Vão votar no No Lúcio Lima Nossa Então é difícil Então quer dizer Eu peguei um personagem Extremamente difícil De ganhar Ó Miojo Viu o telefone Vi não É legal Miojo Os telefone Novos Que vai lançar Na Samsung Taxaxen Eu não aproveitando Que você falou isso Da taxaxen Rafa É O pessoal está Descendo a lenha No Lula Molusco Lá Por conta disso Para mim Qualquer mundo Se tivesse Permanecido Do outro cara lá Ele ia ter que fazer Alguma coisa parecida Para conseguir dinheiro Porque o país Estava sem dinheiro O país estava Totalmente sem dinheiro Então ele ia ter Que taxar alguma coisa E eu acho Que seria o mesmo caminho A toa que a votação Lá Que voltou Para aprovar a parada Desses negócios De taxar Alexpress Taxar tudo Independente Do partido Todo mundo votou Vamos aí Taxa isso aí Pelo amor de Deus Porque o país Está sem dinheiro A gente pensando De modo positivo O país precisa de dinheiro Mas A gente que se lasca A gente do lado de cá Que se lasca Roraima Cara Que maneiro Isso aqui Metadados Mas não estou entendendo Nada do jogo O que eu tenho que fazer Agora Pontos polis Seus pontos Pontos polis Permite recrutar Membros Para sua equipe E a campanha Tem acesso A melhores escolhas Ó Depois vamos ver Depois Vamos ver o trailer Qual o telefone Que é esse Miojo É tele Da Samsung Dos telefones Olha o Vinícius Lula Molusco Intenção de voto Nossa senhora Você perderia Deve ser Se a eleição Forse realizada Hoje Vixe do céu Tá Mas o que eu tenho Que continuar Personagens Executamentos Ó Aqui eu tenho Que recrutar Pessoas Para me ajudarem Ah É para você Formar alianças Ó Olha só É para você Formar alianças Com os outros Candidatos Ó Que jogo Interessante Eu já sou Aliado Do Celso Aqui ó O Celso Esqueceu não Quem era Esse Celso O jogo Ele chama Eu mandei o link Aí agora O Olha o link Que está um pouquinho Assim O Alex Ele chama Vox Populi O link Está aí no chat Eu mandei agora Acabei de mandar Tem umas 6 mensagens Para cima O Alex Eu acabei de mandar Deixa eu pegar o link Aqui de novo Para você Calma aí gente Deixa eu pegar o link Para o Alex Aqui Copiar em ele Isso Será que dá Para comprar O congresso Eu fiquei curioso Eu vou querer Até ver se fosse Esse jogo Tá Eu vou escolher um aqui Gostei do Custo Aqui tem que pagar Tá vendo O custo do recrutamento Ó Valor Basta 130 Possibilidade Hidrológica 19 Conciliação Tá vendo Como é que eu falei Que é complexo demais Esse negócio Cara Política 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 é complexo Demais Desculpa dizer isso Gente Mas eu acho As pessoas Muito Inocentes Em acreditar Em palavras Que eles falam Tão facilmente Sabe E até os planos De governo Deles Eu acho Que são muito simples É muita coisa Envolvida O plano de governo Para mim Não quer dizer nada Porque depende De tantas pessoas Para o que eles querem Fazer acontecer Sabe Nossa É muita coisa Que os caras Têm que fazer E é tudo E no fim É tudo Relação humana Não é coisa de lei É tudo Relação humana O cara tem que Eu quero Eu vou dar Uma suposição Bem idiota Eu quero Construir uma passinha No bairro Do Alexandre Mas para eu construir Essa passinha No bairro do Alexandre Eu tenho que pedir Um sindicato Eu tenho que achar A aliança correta Com aquele prefeito Tem que achar Uma empresa Que não seja De terceiros Para não dar Para não dar Problema de propina Para essa passinha Acontecer Sabe Envolve Nossa Envolve tanta coisa Mas tanta coisa É por isso Que eu acho Tão pouco Quatro anos Para mim É só para os caras Se manter mesmo Sabe E ainda tem aquela coisa Passou quatro anos Vem o outro Modifica tudo Aí fica nessa Lenga-lenga E no fim Só lasca-se-lasca João Botelho Cara Eu não entendi Então tá Vamos tentar apagar Esse cara aqui Ó A Sônia Tropou Então a Sônia Está aliada Com Com esse Alessandro Santos Eu consigo aliar Com essa aqui Sua equipe está cheia Ah Minha equipe encheu Ah Tá 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 Aqui em cima Entendi A equipe Tá cá Em cima Esses quadradinhos Esses aqui São a minha equipe Ó Tá Depois da equipe O que que eu faço Cartas de debate Cara O jogo é complexo Isso aqui escreve Só que a gente escreve Não né Não Alguém não falou nada Eu ainda não tenho pontos Por isso Suficientes Ó Metadados Classe Trabalhadora Olha aqui ó Olha que legal Isso aqui Olha só Ó Isso aqui É a taxa de votos Tá vendo Nesse caso aqui Como foi a eleição De 2022 Né Tá Exatamente ó Aqui tá o Lula Molusco E o Bolsominion Aqui ó Tá os dois e Tá vendo 43 pro Lula E 41 pro Por Bolsominion E a Sônia Que eu escolhi Coitada Tá com 1% Ela tá junto Com esse cara aqui Ó Leonel Eu não lembro Quem é esse Leonel Qual era o personagem real Tá tudo com 1% Ó E é legal Isso aqui ó Classe Trabalhadora Os trabalhadores Tão com o Lula E com o Bolsominion A classe média A classe média Tá Mesma coisa E a classe alta E a classe alta Com o Bolsominion Isso aqui é Total verdade Que legal Juventude Olha só Juventude Em geral Com o Lula Com o Lula Molusco A classe média Também Lula Molusco E se for classe alta Não Olha que interessante Adultos Meia-idade Olha como é Que já muda Que maneiro Idosos Olha só Como é que a A questão de População Também A ordem da população Muda né Olha só Da classe alta Para a classe média Cara Isso tudo aqui Pode ser fictíssimo Mas é muito real Muito Gostei Viu Achei legal Esse joguinho Interessante É uma forma É uma forma até De educar a gente Para a gente entender Como é que essas coisas Aqui funcionam Porque vai muito além E é difícil Entender essas coisas De política Minas Gerais Aí tem por estado Por exemplo Eu sou de Minas Então em Minas Mas ó A juventude A juventude Estava com Lula Vamos ver aqui Maranhão Olha que legal Santo Catarina Olha como é que Olha aqui Esse aqui é o bolso Esse aqui é o Minho Eu estou falando Os apelidos dos dois Viu gente Não é proteger Nenhum dos dois Não Tá bom Igual eu te falei Para mim Estão todos farinha Do mesmo saco Como fazer o Molusco Tirar os tentáculos Na minha copa do vale Né Alex Nossa senhora E era uma coisa Que eu queria muito Viu Na verdade Em vez da gente Ficar brigando Para proteger esses caras A gente Todo mundo se unir E cobrar muito deles Se o bolso Estivesse lá A gente tinha que estar Cobrando todo mundo Unido dele E como hoje está o Lula A gente tem que estar Unido e todo mundo Cobrando dele E não fica o pessoal brigando Nossa eu acho Vocês estão errados Né não Porque é só a gente Que se lasca Os caras estão lá de boa Aquela minoria lá Que comanda o Brasil Todos eles Estão muito de boa Muito de boa E São Paulo Olha São Paulo Divididíssimo Juventude Com certeza A meia idade idosa É diferente Tá vendo Vai mais pro voo Isso é totalmente Fato real Totalmente Fato real Incrível Muito legal Espírito Santo Não é Alex A gente está Todo mundo junto Independente Da escolha Que ficar A gente tem que se unir Com a obra do cara Que louco Achei interessante O joguinho Era um joguinho Que eu acho que podia ser divulgado Porque é legal a gente entender Como é que funcionam Essas coisas Porque a política No geral Não estou falando Que ninguém é burro Nem nada Não xinga ninguém Não gente Pensa só Você trabalha Semana toda Trabalha muito Muito Cara Você vai ter tempo De ficar acessando O site de político Ficar acessando Coisa deles Ficar acompanhando O que esses caras Estão dizendo Ninguém faz isso A gente sabe que 99% da população Não fica acompanhando O que esses caras Estão A gente Tudo é resumido E hoje ainda é internet Hoje tudo se resumiu A internet Quem tiver as frases De efeito mais legais É que conquista O Bolso foi uma prova disso Ele usou muitas frases De efeito Que conquistam as pessoas Que é o que as pessoas Querem ouvir Porque se a gente For analisar mesmo O que a gente precisa As frases de efeito Não trazem O que a gente precisa É de boa educação Boa estrutura Sabe E nenhum deles Consegue converter isso Em frases de efeito Então eles tem que atingir Outros meios Para conquistar o voto É meio doido É meio doido Sabe É muito louco É muito louco Como é que a engrenagem Funciona Porque ninguém tem tempo Eu concordo Eu, por exemplo Por que as minhas vezes Entrei no site de partido Para ler alguma coisa E mesmo assim Como eu falei Eu leio com o pé Muito atrás Porque lá está escrito O que a gente quer ouvir Não está escrito O que realmente pode ser feito A gente não sabe O que vai ser feito Desculpa aí Viu gente O desabafo político Mas é interessante Vamos para o próximo jogo Então fica a dica aí Quem tiver curiosidade O jogo está quanto mesmo Cara Realmente Eu vou fuçar esse jogo Depois Sai do jogo Vou ficar a dica aí Para vocês O jogo está saindo Um dia Se vocês quiserem A gente pode fazer Uma live Desse joguinho O jogo está saindo A R$9,90 Está bom gente Eu achei interessante É um jogo Que vocês podiam indicar Para os amigos Tipo assim Para a pessoa ter uma noção Você viu um pouquinho Que a gente fuçou nos gráficos Que legal A gente ter essa noção Das coisas Como funciona E aqui deve ter Muito mais coisas Que deve dar Para a gente aprender Achei bem legal Achei legal Curti E achei bonitinha A estética dele Vamos ver só o trailer dele Aí a gente vai ver O trailer do Ah o Miojo Está com o trailer Da hoje Teve Teve coisa nova Do Hoje teve lançamento Da Samsung Do Galaxy Fold 6 E do Flip 6 Vou passar o trailer Para vocês Tá gente Para vocês verem O joguinho Que eu achei Bem instrutivo Ah lá Você viu eles Dando a entrevista Para mim Para mim Da minha humilde opinião Que não vale nada Para mim A única coisa Que foi muito Errada Porque as outras coisas Sempre foi ser errada Coisa de político Para mim É envolver religião Com política Eu não acho correto Independente Se você é religioso Ou não Eu não acho correto Porque Está usando uma coisa Muito poderosa Com outra intenção Sabe Eu não acho correto É o único Para mim É o ponto Foi o Até a palavra O pecado maior Da política De uns tempos Para cá Sabe E não vai falar Que foi só o bolso Que usou ou não Todos eles usam isso Eu não acho correto Sabe Independente do partido Todos eles usaram De alguma forma Eu não acho legal 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 o joguinho Vocês podem ver Que eu praticamente Não falam Graças a Deus Quando sai É alguma coisa Normal Porque eu não acho Correto usar isso Para ser meios De alguma coisa Para me beneficiar Sabe E os políticos Usam isso demais Todos eles Eu não acho legal Mesmo Eu não acho Acho muito errado Usar a fé das pessoas A favor Legal o joguinho Curti